Fala rapaziada, tamo indo para a Arena da Amazônia, boa tarde a todos aí, vamos fazer um vídeo vlog hoje aqui na Arena da Amazônia O jogo de hoje é Manaus e Figueirense aqui na Arena da Amazônia, beleza? Espero que vocês gostem do conteúdo, vai ser um conteúdo totalmente diferente hoje, beleza? Hoje é na Arena da Amazônia, é nós, tamo juntos, segue! Arena aqui do lado, coisa maravilhosa aqui é a Constituição do Nery Vamos pro outro lado aqui, a outra Arena Amado Teixeira, além da Pó Dispositivo Aqui é o tipo terminal, é só pegar o ônibus, mas simbora pra ali, entrada ali Olha, aqui dá pra ter um pouco da experiência, como é que é o trânsito aqui Arena Poliesportiva aqui do lado, a Arena, o pessoal chegando O pessoal aqui tem uma visão totalmente errada do Amazonas, de Manaus principalmente Aqui ó, olha a diferença aí Pessoas, pessoas, não só índio e tal, mas caralho, a porra que o pessoal fala aí Bora Falta como? Racheando, velho Deixa eu ver essa ladeirinha aqui pra entrada O pessoal aqui já tá chegando Dá uma boa olhada aí, ó Viu que a gente tem que correr Foda E aí, olha o lado, vai Pagateu Entrada da Arena Antes do começo da partida aqui, pessoal Tá começando a chegar agora, beleza? Olha lá, Série C, tá? Jogo da Série C hoje aqui na Arena Beleza? Se você não é inscrito aqui não, se inscreva já que vou fazer o hack de mais aqui embaixo Beleza? Que o vídeo logo é dos lances, do momento E é nóis Pronto, agora estamos mais próximo do campo, aqui tá dois equipos treinando aqui O Manaus ali, o Figueirinho tá desse lado aqui Aqui ó, treinador de goleiro O pessoal ali do outro lado O pessoal ali do outro lado vai ficar lotado ali ó O pessoal aqui do outro lado vai ficar tudo lotado, tudo lotado mesmo Tudo lotado Mas é isso, vamos embora Pra falar que não tem pessoal ali entrando no vestiário Pra não falar que não tem torcida Tem sim, dois torcedores ali do Figueirense ali naquela zona ali Tava previsto chegar mais, mas Até agora nada, acho que tá chegando mais um pra ali E vamos ver né A área dedicada tava pra cá, só que aqui tá uma bandeira do Manaus Da torcida Vamos ver, o Manaus já tá em campo, mas já se recolheu Bora Relação do Manaus Pira do outro lado Aí o troço Entrou o time em campo pai Vamos embora Vai iniciar agora o jogo da Série C Manaus X Figueirense Aí o troço Entrou o time em campo pai Vamos embora Vai iniciar agora o jogo da Série C Manaus X Figueirense Começa o jogo agora Começa o jogo agora Vamos embora Eu vim do Nacional Estamos se comprometendo Bora pro jogo Vamos embora Começa Rola rolando aqui na Arena da Amazônia pai Bora Que pariu Boa goleiro Figueirense Figueirense Tinha a oportunidade de fazer o gol Não abriu pela carro Não machucou o goleiro do Manaus ainda Mole Bora Chuta Porra Chega aqui caralho Porra Quero o cara Quero o cara Porra Pega Porra 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 Los zero caralho Porra Eita! Corra! 1x0, 1x0, Manaus! Foi Pira, foi Pira, foi Pira! Foi Pira, foi Pira, foi Pira! Vem no primeiro tempo! Eita! Motorceada aqui, ó! Lá da Arena! Pegado agora ali, olha lá! O presidente chegando ali, ó! Motorceada! Queima lá! Começar o segundo tempo! Bola bola! Tira essa bola! Caralho! Os caras fizeram, bicho! Tava dando tudo certo! Os caras não sabem tirar bola! Eita! Puta que pariu! Puta! Puta! Meu Deus! Tira essa porra! 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 Pagou metade da luz aí, olha que o pessoal tá ligando a lanterna! Acho que a parte já vai ser paralisada Mas vamos ver Escuta aí, escuta aí Puta que pariu Porra, caralho Caralho, mano, a putz é revoltada aqui, mano Só não acerta um chute e jogou direito, mano Ah, doido Filho da puta, treino a semana todo dia Pra fazer porra nenhuma, mano Só faz merda É, mano, o jogo acabou o empate 1x1 Manaus, vergonha, mano É, doido, é, vergonha Vergonha, é, vergonha Caralho, mano, vai tomar no cu, mano Aqui eu também no rex O time vergonhoso, mano É, doido, é Ah, simbora Vai se aproximar aí, aqui pro lado que ela tá Foda